E aqui no supermercado Alvorada tem tudo de bom pra você e hoje nós vamos começar conferindo o que tem no açougue, os melhores preços você encontra aqui. Tem alcatra por R$19,98, colchão mole R$17,89, patinho R$17,39, peito de frango R$8,38, paleta de boi R$13,69, músculo de boi R$13,98 e coxinha de frango R$6,89. E a padaria então gente, irresistível, só mulheres animadas, bonitas, profissionais, as coisas deliciosas, toda hora sai pão quentinho, rosquinhas de coco que eu estou vendo aqui, olha só gente, bolos, muitas opções, todo dia doce diferente, toda hora pão quentinho. E o hortifruti eu tenho falado direto pra vocês, né? Hoje sabe quem está aqui? O Rafael, que é técnico em agropecuária, entende do que eu estou falando, a gente fala sempre que tem muito produtor da terra, de qualidade, você que nota dá pra esse hortifruti aqui do supermercado Alvorada? O hortifruti do supermercado Alvorada contém com variedade imensa de produto, produto direto do produtor, sem o risco de grandes agrotóculos, sem o risco de grande contaminação pra saúde nossa, a nota minha é 10. Sem contar porque, venha prestigiar gente, o preço é 10, tem as ofertas no meio da semana aí do dia verde, etc. Vem comparecer no supermercado Alvorada e participar de tudo que tem aqui de bom. É uma palavra de quem entende. Bom, gente, o foleto tá recheado de promoções, hein? O saborete Johnson tá super bacana e baratinho, guaranás, vinhos, muito produto em promoção. Mas tem presente do supermercado Alvorada? Olha aqui, seu baço segurando uma cesta deliciosa de produtos da Casa Suíça, piraquê, olha, geleias, queensberry, olha, muito bacana. Quem, eu acabei de postar no Facebook, quem compartilhar e tiver mais curtida, ganha essa cesta deliciosa pra esse julho que parece que vai ser bem friozinho. É, Eduardo tá aqui torcendo. E agora eu vou lá fora pra mostrar pra vocês que o supermercado Alvorada tem 13 estacionamentos. Aqui é muito fácil de comprar, o preço é ótimo, atendimento nota 10, produtos de qualidade, estacionamento à vontade, que é o que mais causa estresse pra gente ultimamente. Eu sou a Viviane e assisto a Tenda da Sida. Gosta? Gosto muito. Ah, que linda, obrigada. Tenda da Sida. Tenda da Sida.